Preciso ouvir você dizer sim Se você quer eu posso repetir O que te disse até aqui A qualquer preço eu quero o seu amor Só serei feliz assim Eu quero estar ao teu lado Baby, pra recomeçar Me trazer uma nova vida A sua loucura, o meu amor Eu vou seguir feliz Se eu sentir me contar Oh, 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 oh O meu sonho wants you Eu só quero estar com você Por muito tempo e esperei Preciso ouvir você dizer sim 4, 3, 8, 1, 2, 3 5, I'll make it for your love with me If ever I believe my world will break this up Then I start a better one Muito bem, Deiziane Nunes e Matheus Se apresentando E agora para fechar Com chave de ouro o show do Paroquial Vamos receber o grupo de danças New Style Dance Fechando, portanto Agora com esse número 10 Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Vai ser um pega pra capar Quando a gente se bater Vai ser um Plum, plum, plum Oito Vai É de se sentir Campo de abrê Essa dança É a dança de jogando Muito bem Encerramos aqui A apresentação Do bairro Paroquial Vamos lá Aplaudir pessoal Pessoal do bairro Paroquial aí Aplaudindo Certo Nós tivemos problema técnico aqui Não deu pra rolar a música direito E portanto Terminamos aí a apresentação Do bairro Paroquial Queria só falar aqui O nome dos patrocinadores Muito obrigado A todo o pessoal aí O Mercadinho Zé Augusto Sport Center Rick e Refashion Paulinho de Bombons Festas Leila Noivas e Eventos Doutor Tiago Saunders Carlinho Saunders Herreiro Baby Kit Nefertiti Modas Davi Angelo Designer Os dois pais se apresentaram Muito bem Atrações belas É um retrato Daquilo que cada bairro De que a cidade pode fazer Quando algumas lideranças Tomam a frente Como acontece aí no bairro Junco Com a Claudiane Moura Com o Elton Cardoso Com a Valquiniere Duarte Valquiniere Todo esse pessoal Que vai à luta mesmo E participa Ou como acontece aí No paroquial Com a Regina Regina Barão Com o nosso Mateus O Alisson Com a Nilda Todo esse pessoal Que trabalha Veste a camisa mesmo Do seu bairro Então é isso que nós queremos Que os bairros Realmente Participem Tragam seus valores Então já temos certo aí O bairro São José Já tem certo aí Boa Vista Esperamos que Outros bairros Se apresentem Porque Realmente Emociona Ver essa juventude Essa galera Mostrando Tanta coisa bonita Aqui Tanta arte Apesar de todas as dificuldades Nós sabemos Que cada bairro tem Como nós temos também Aqui no programa Muitas dificuldades A gente faz só com a boa vontade Os recursos são mínimos E agora Vamos então Como eu anunciei Trazer aqui esse cantor Mineiro De Belo Horizonte Já esteve aqui Canta bem Canta legal Sucesso em todo o Brasil Vamos receber Cristiano Prata Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos arrochar gostoso Debaixo do cobertor Vem pra cá Vem, vem Vamos fazer amor Vamos dois agarradinhos Vamos fazer amor Joga a mãozinha pra cima Demais, demais O clima vai esquentando Você pega sussurrando Vem que eu quero mais Mais, mais, mais Assim tá bom demais Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos arrochar gostoso Debaixo do cobertor Vem pra cá Vem, vem Vamos fazer amor Nós dois agarradinhos Vamos fazer amor Arrochar a mãozinha A gente já namora Faz um tempo Até em pensamento O bicho pega Rola aquela química Mamoro Mistura de calor O sangue e fé Tudo começa com um beijo Pra sentir o desejo E ficar bom demais Demais O clima vai esquentando Você pega sussurrando Vem que eu quero mais Mais, mais, mais Assim tá bom demais Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos arrochar gostoso Debaixo do cobertor Vem pra cá Vem, vem Vamos fazer amor Nós dois agarradinhos Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos arrochar gostoso Debaixo do cobertor Vem pra cá Vem, vem Vamos fazer amor Nós dois agarradinhos Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos arrochar gostoso Debaixo do cobertor Vem pra cá Vem, vem Vamos fazer amor Nós dois agarradinhos Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos arrochar gostoso Debaixo do cobertor Vem pra cá Vem, vem Vamos fazer amor Nós dois agarradinhos Vamos fazer amor Vamos fazer amor Comprei cerveja Tem um whisky Red Bull Quem beber vai ficar Ludo Muita coisa vai rolar Vai rolar Não tem censura Hoje a festa é só loucura Não tem nada de frescura Todo mundo vai beijar 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 Ei, oh, ei, oh Tô solteiro, tô Solteiro, tô Eba Hoje a festa não tem hora pra acabar Ei, oh Tô solteiro, tô Solteiro, tô Eba Dá licença que eu vou aproveitar Ei, oh Tô solteiro, tô Solteiro, tô Eba Hoje a festa não tem hora pra acabar Ei, oh Tô solteiro, tô Solteiro, tô Eba Dá licença que eu vou aproveitar Briguei com ela e o bicho vai pegar Pro meu barra com a mulher até eu vou levar Comprei cerveja, tenho whisky, Red Bull Quem beber vai ficar nu, muita coisa vai rolar Vai rolar Não tem censura, hoje a festa é só loucura Não tem nada de frescura, todo mundo vai beijar Beijar, beijar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Hoje a festa não tem hora pra acabar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Dá licença que eu vou aproveitar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Hoje a festa não tem hora pra acabar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Dá licença que eu vou aproveitar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Hoje a festa não tem hora pra acabar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Dá licença que eu vou aproveitar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Hoje a festa não tem hora pra acabar Tô solteiro, tô, solteiro, tô, eba Dá licença que eu vou aproveitar Muito bem, Cristiano Prata se apresentando Alô, companheiro, tamo aí Tudo bem, Cristiano? Bom demais Como é que está aí? Você está vindo agora de onde? Direto de Belo Horizonte? Ou está fazendo turnê pelo Nordeste? Como é que está aí? A gente está fazendo um trabalho maravilhoso no Nordeste Estamos vindo de Belo Horizonte E trazendo o calor de Minas pra essa galera maravilhosa Queria aproveitar e mandar um abraço Pra o pessoal que está assistindo a gente Dentro do treino do Osildo Agradecer a todos os veículos de comunicação Que tem apoiado o trabalho do Cristiano Prata Durante esses dois anos Pela segunda vez Falei que era a primeira de muitas, né? Estou aqui mais uma vez Agradecendo você pelo espaço aí Vai voltar mais Agradecer a rádio liderança E a todos os veículos de comunicação Leonardo Frota aí Tamo junto e misturado Beleza, obrigado por ter vindo Mais uma vez, queria te agradecer aqui Ressaltar aqui que É uma honra estar fazendo o seu programa Participando desse programa Queria mandar um abraço pessoal do Junco, né? Pessoal do bairro Paroquial Que está presente aí Parabilizar Não só o Nordeste Mas principalmente Picos Pela cultura maravilhosa aí Vocês estão de parabéns E aproveitar e deixar o telefone de contato Pra mostrar Se quiser contratar o show do Cristiano Prata Que é o 011-5588-0557 E mais uma vez Muito obrigado Estou de boa Sucesso Fazer uma fotinha aqui, vamos? Bora lá Vamos ver É Ressaltar? Um grande É